Oh, meu Deus, eu senti tua energia já. Nem precisa falar nada, porque eu te conheço. Senta aqui, meu guerreiro do SUS. Conta pra mim. Deixa eu... Ai... Eita, senhor! Cris, eu acho que eu vou fazer sabe o quê? Eu vou ligar pra companhia de água. Liga. Bom dia. Águas do Bixiga, Andréia falando. E que posso ajudá-lo? Ah, assim, eu tô com falta de dinheiro e meu casamento tá acabando. Não sou psicóloga, senhor. Tô, que... Na verdade mesmo, eu tô precisando de água, entendeu? Água. Conta no sistema que sua água foi cortada. Pagando imediatamente, ela pode ser ligada até 15 horas. O senhor precisa de mais alguma coisa? É, eu preciso operar a hemorróida que tá um pouco inflamada. O Jim ligou na minha cara. Ligou na hora que tu ia falar a coisa importante. É, é... Bom, Américo, antes de eu te avisar que mais tarde eu vou sair mais cedo porque eu tenho que comprar um presente pra minha pão e a nhoca. Ah, fez besteira, né? Ah, que não, senhor Astolfo. Pelo amor de Deus. Um ano de namoro, né, pessoal? Não, faz um ano que fizeram besteira. Olha só. Você não vai me estressar, não. Você não vai me botar pra baixo, não. Sabe por quê? Porque eu mandei agora, falei com o Soraya, liguei pra ela, falei assim, senhor, pega a grana aí e compra dois ingressos pro show do Sidney Magal pra nós. Uuuuh. Uuuuh. Bom dia, meu amor! Quero ver a Xambi, quero ver a Xambi, quero ver a Xambi, quero ver o seu corpo cantar sem parar. Quero ver a Xambi, quero ver a Xambi, quero ver o seu corpo cantar sem parar. Olha ela aí, minha ponhoca. E aí, minha ponhoca? Você conseguiu os ingressos com o dinheiro que eu dei? Tá com o cara que conseguiu. Tá com o cara que conseguiu. Ai, ponhoca. O que é que hoje, meu amor? Eu sei de que ela tá uma coisa muito triste, cara. O que é que hoje? Eu não consegui comprar o ingresso. O amor, o amor o quê? Sabe, Durval, meu primo. Lá no Grajaú. Durval, Grajaú, moreno, alto. Lila, rostoso. Quando ele falar dá vontade de beijar. Sim, sim. Passou mal. Mentira. Passou muito mal, tive que levar ele pro Upa. Upa, Upa, Cavalinho, né? Que isso? Engraçado, Soraya, porque ontem nos seus stories eu vi que você tava num bar. Nossa, jura? Sabe o que é ponho e oco? Não é bar. Não tem nada a ver o que ele tá falando. O que acontece é que a Upa... Ô, menino. Não tem mesa pra atender as pessoas pra escrever. Tem que pegar mesa de plástico. Gente, mesa de plástico é o que precisa e Upa. Ai, não tem remédio. O que eu precisei fazer? Por quê? Gastar o dinheiro da gente, do nosso ingresso, pra comprar remédio pro meu primo Durval do Grajaú. Durval Escavadeira. Ô, mas fazer o quê, né? Saúde em primeiro lugar, né, meu amor? E chifre em segundo, né? Mas quer dizer então que não vai ter mais como comprar ingresso, né? Tá tudo ergotado. Não tem mais. Vem aqui, vou te dar uma água. Eu tô passando mal. Não tem água, não tem água. Tá bom, água. É... Se eu conseguisse pagar essa conta de água hoje, tenho certeza que a Doralice ia tomar banho de sais com alguém aí. Cara, eu ouvi bem como é que é o negócio aí. Não, não, não. Eu faço um empréstimo com um amigo aí, depois a Doralice paga ele do jeitinho dela. A felicidade da família não tem preço. Mas agora tem. 350 reais. Tem importância. Eu jamais deixaria alguém da minha família, sangue no meu sangue, ao relento. E que mais não sejam os meus juros diários, você sabe que são de 15%. Tá aqui. 15%? É, é, é. Pelo amor de Deus. Eu ia pegar o lagar. Não, não. Já peguei, já peguei, já peguei. Tá vendo, amor? O que é isso? Queimou a luz de ré? O Chris tá me mostrando aqui, ó, a tatuagem que ele fez ontem, Sidney Magal. Só achei que aqui, ó, ficou parecendo o nariz do Pinocchio. Isso aí não é o nariz, não, amor. É, por isso que sumiu. Mas você sabe que o Sidney é nossa inspiração, né, poinhonho? É, é mesmo. Porque ele faz sucesso apesar da porrada que ele leva da vida. Pela tatuagem, as porradas foram na cara, né? Poxa, eu queria tanto ir no show dele, mostrar essa roupa, mostrar minha tatuagem nova. Imagina, imagina o que ele não ia achar. Ele ia gostar. Eles iam expulsar vocês do show, isso sim. Ó, olha, cês tão sentindo? Cês tão sentindo? A invejinha da Mérito, como sempre? Vem cá.